Fala pessoal, beleza? Jeep Renegade hoje na loja, PCD, vamos instalar alguns acessórios nele, carro zero, sem placa, ainda em garantia, dando uma volta aqui para mostrar o antes, depois a gente mostra como é que vai ficar. Voltando aqui com o Jeep Renegade, instalamos aqui os apliques cromados na grade dianteira, olha que bacana que ficou, instalamos também os barraxões laterais, padrão original, detalhe aqui para o símbolo da Jeep, instalamos também as longarinas de teto, nas fixações originais do veículo não precisamos furar teto, não precisamos fazer nenhum tipo de adaptação, colocamos nos lugares originais, não tem gambiarra, não tem nada desse tipo de coisa. Instalamos também aqui um protetor de quina da porta, bem sutil, praticamente imperceptível, instalamos aqui nas quatro portas, olha que bacana, é isso aí turma, mais um carro zero na loja, mais um projeto em track, sem problema com a garantia original de fábrica, vou deixar nossos contatos na descrição do vídeo, valeu!